Bom dia, bom dia, bom dia. Daqui a pouco tem AIDS Gonder Run, mas agora tem que ir, estamos passando pela nutricionista e temos que fazer o café da manhã certinho e tomar alguns suplementos aqui que eu vou mostrar pra vocês aqui. Vou ter que tomar uma dose de Bt Nutrato aqui da Dobro, comer uma fruta que eu posso substituir aqui por vários outros itens. Tem o Energy Caffeine Quick que eu vou diluir aqui na água e também creatina que eu vou tomar de café da manhã que daqui a pouco tem prova da AIDS Gonder Run. E é isso aí manhocos por corrida, tudo beleza? Aqui mais uma vez estamos na Golden Run, AIDS Gonder Run, mas dessa vez pela primeira vez eu vou fazer 21k não, vou fazer 10k porque eu sempre fiz 21 nessa prova, mas dessa vez vamos mais com calma que tem vários desafios ao longo do ano. E olha só o que a gente encontra aqui, olha lá, a lenda do atletismo, a lenda das pistas aqui, olha. É, moleque aqui, vamos correr uns 10k, né? O cara tá acostumado a correr 400 metros, mas veio aqui se desafiar e vai pro 10k. E aí, de boa, tranquilo? Coisa de bicho, né? Acordei às 5 da manhã pra vir correr as 10km, meu Deus do céu, é uma maratona pra mim isso. Pra quem não entende, 400 é uma volta só na pista, eu vou dar praticamente 22 voltas na pista. É, que tranquilo, né? Tava 8 graus quando eu saí de casa, mas agora já deve estar uns 14 graus mais ou menos, então já tá bom, muito bom pra correr. A galera do 21k acabou de largar e os 10k já tá pra 5, pra 7 mais ou menos, então vai ser um horário bom ainda. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá pra prova. Como que é? Fala corredores, tudo bem? Tudo bem? E esse frio, cara? Que frio, pô, tá fresquinho, tá de boa. Tá de sacanagem, né? Vamos no 10 hoje, então. Fechou, hein? Bora! Tamo junto. Tá mal frequentado esse lugar aqui. É mal frequentado? Por quê? Por ele? Tá de sacanagem, né? É, dessa vez a prova tá tudo divididinha pelos paces da galera aí, ó, certinho aqui, ó. É o pilotão A lá na frente, né? Vai vindo até o F lá no fundo. Hoje eu coloquei o pilotão E, que é do 6,30 ao 7, então vou tentar fazer mais ou menos esse pace. O meu pilotão é o E. Ah, finalmente colocaram o pacer de 6,30. O pacer Bob tá aqui também, então vamos acompanhar o pacer Bob dessa vez, ó. 6,30. O pessoal da Elitia voltando, eu tô num quilômetro, deve estar num terceiro aqui, mais ou menos. Aê, Tio Marba! Valeu, galera! Vai, né? Se liga com muita gente, tá nessa prova, tá muito lotada. E, aqui ó, vira. Tapete pra registrar que você passou aqui mesmo, tá muito bom, o clima tá muito bom, tá tudo ajudando aqui. Ó, o meu pacer ali, de 6,30, tô um pouquinho na frente dele. Então, vamos lá. A média tá 6, pacer 6. Então tá de boa. Vamos ver quanto tempo a gente aguenta ainda. Quilômetro 3, poço de hidratação. Molhar a boca aqui, pra não ter outro problema. Bora, Silvio, bora, Silvio. Então o cachorrinho tá mais rápido que você hoje, Silvio. E aí? Só de boa? E aí? Tá acompanhando a sua assalda lá, hein? Boa, boa. Vamos melhorar, vamos terminar a direita. Vamos deixar o basteleiro pra trás, pô. Ah, vamos, vamos. Vamos começar, né? Vamos que vamos. Vamos juntos. Boa. E olha quem tá aqui. E aí? Bora, vamos. Bora. Pode ir? Vamos, vamos, vamos. Vamos lá, vamos lá. Quer tempo, pô? Vamos ver um pouco depois. Tá bom, tá bom. Vamos ver qual que é o peso que vai dar. Vamos marcar agora. Pes de 5,53. Não baixamos. Será que hoje vem sub 30, no 5? Será que hoje, na prova de 10k, a gente abaixa o tempo dos 5? Será que dá? Vamos, primeira vez do ano, conseguir esse tempo. Será? 29,44. Conseguimos o primeiro sub 30 do ano. Mas dá 10k, né? Então, bora. Acabei de descobrir. Fiz uma bela de uma cagada. A gente tá passando na Nutri agora direitinho. E com 40 minutos de prova, ou 7km, eu tinha que tomar um gel. Aqui, eu acho que eu deixei cair meu gel. Não tá no meu bolso. Então, vai ter que ser sem gel mesmo. Vamos, bora, bora. Estava um pouco triste. Porque eu tinha feito as contas mais ou menos por cima. E eu achei que a gente não iria passar aqui na ponte. Paralela, nossa alegria, que tem um passando aqui na ponte. A gente só vem aqui para a prova, pode passar na ponte. Não vai passar na ponte, aí lascou. Bora, conta pouco. Eu tô mantendo o pace bem. Consegui manter 6. Acho que dá uma hora. Será que não consegue baixar de uma hora? Vamos tentar, vamos tentar. Por a primeira vez no ano, consegui manter o pace mais ou menos constante. E dá uns 5, 6km, eu já tava morto. 10km, 9km, mais uma hidratação. Se deu uma hora ou não deu, o importante é que é o melhor tempo do ano, já. Os 5km. Boa! Marcão aí, a marinha de corrida. Vai! Boa, cara, feliz. Batiu o recorde pessoal, deu 1,44 hoje na meia. Feliz pra cacete. Tudo certinho na prova? Tudo ótimo. Quem fez a meia ou 10? Excelente, né? 21. 21? 21. Rpzinho. Quanto que deu? Deu 1,47. Temperatura ajudou. Ajudou pra caramba. Planinho, né? Tudo de boa. Fiz a meia. Tranquilinha. Teve bom, cara. Hoje tá propício, né? O tempo, né? Tempo. Plano e tempo gostosinho. Hoje é só Rp atrás de Rp. É só alegria. Tirou 5 minutos, 3 minutos. E você tirou quanto? Espetacular. Eu tirei só a vontade de bater meu Rp. Ah, mas tá bom. Isso aí já é importante. Tinha 1 minuto acima, mas deu bom. Tá bom demais. Qual o tempo que deu? 1,33. Porra! A Japa e a Regina gostaram pra caramba dessa prova. Você termina aí, ó. Olha o tanto de banheiro químico que tem aqui. E daí usou o banheiro químico, usou. Vou lavar a mão, ó. Sabonete, uma aguinha. Olha, ó. Ele foi de boa, ó. Aí, ó. Lielson aí, estudava comigo. Mais de quanto, Lielson? Ah, cara. 27, 28 quilos mais ou menos. Mas vamos arredondar pra 30 quilos logo, né? Pra dar uma... E agora? Como que tá na... Qual foi o tempo aí na prova? Hoje, 29, 20. Melhor prova do ano aí. Show de bola. E aí o ano começou em maio pra mim. Boa. Parabéns aí, mano. Baita de uma arena aqui. No parque do povo. Galera, tudo concentrando aqui do pós-prova. E aí, só de boa? 21K. E aí? Rebentou no 21? Rebentei e fiquei rebentado no final. A provinha show. A organização também tava top. Cleminha ajudou? Cleminha ajudou o friozinho, né? Friozinho. Podia tá uma fortuna mais quente. A provinha do dia de Santos também, tá acostumado pro calor. Mas deu bom. Tranquilo. Muita gente. Bem legal a corrida. E aí? Tudo certo? E aí? Quantos K hoje? Quantos K? 21. 21. Os caras são muito chiques. São muito chiques. Mas o percurso aí ajudou, né? É, exato. Temperatura, mas ela já veio agasalhada porque o friozinho de manhã tava pegando. Tava pegando, mas ajudou sim. Pô, então tá joia. Nova rápido também. Beleza, PH? E aí? Tudo certinho? 21 de boa? Fim. Acho que deu RP. Firmado daqui a pouco. Tudo ajudou pra dar tudo certo. Eu não tô confiando no meu relógio, mas eu não confio mais em mim. Eu não sei mais o que eu tô fazendo. Mas acho que deu RP. Aí sim, hein? Mulherada tá chique aqui na ACES Golden Run. Tem um espaço só pra elas aqui, ó. Aí é só um chique. Isso aqui é o Thiago de fora aí, ó. Oi! Só quem pode tá aí, ó. Tudo bom? Só quem pode, de verdade. Só pras mulheres nesse espaço, tá, gente? Tem que aproveitar. Mas eu continuo trabalhando mesmo de fora. Não tem jeito, né? E aí? Tudo certo na prova hoje? Tá bom, né? Mais ou menos. É, o que é cumprido, mas ele é meio devagar, assim. Deve ter quebrado. Eu fiquei um minuto a menos. Eu queria um minuto mais rápido. Olha o outro Plimo aí, ó. E aí, Plimo? E aí? Deu tudo certo? Gritei pro Plimo, nem escutou. Puta, não escutou? Tava muito concentrado. Então, ó, tem que dar um oi pro canal, pô. E aí? Tudo certo? Tudo certo aí, mano. Provinha de boa? De boa. Tô, 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 tô. Como é que fala? Entre trancos e barrancos, mas a gente termina, né? E essa prova foi muito bom porque eu fiz um teste. Porque essa semana começou a treinar direitinho. Não perder mais treinos essa semana. E também a gente passou na nutricionista. Eu e a Dani fomos lá na Care Club. E dessa vez eu suplementei direitinho. Tomei café da manhã, que eu tava indo pras provas. Praticamente de jejum, sem comer nada direito. Só errei na prova e não tomar o gel. Que tava na programação, que eu perdi. Deixei, acho que caiu do meu bolso. Mas eu senti uma bela diferença. Porque geralmente já no terceiro, quarto quilômetro, eu tava morrendo em todas as provas. Independente da prova que foi. E hoje eu consegui meio que manter um pace meio estável. Que faz muito tempo que eu não conseguia. No começo ali, deu pra manter um pouco abaixo de seis. E depois um pouquinho acima. Então, deu tudo certo lá. E deu até pra melhorar o tempo. Nesse ano, no 5K, que faz tempo que não dava certo. E dessa vez, deu certo. Só quem a gente encontrou ali. A presença ilustre. A lenda, o mito, o único. Olha só, quem é ele aqui? Minho amigo! Aaaaaaah! Minho! Mostra aí pra firma. Mostra aí o bolso da firma. Pode ficar. Pode ficar? Ah, opa! Ganhei o boné. Olha o boné do Kiki. Olha o tio Maicon não paga os direitos pro Kiki. Olha o boné no lixo aqui, ó. Olha o tio Maicon. O tio Maicon não ajuda nada. Não ajuda. Ele vai dar um bonézinho novo pro Kiki, ó. O Plimo aqui que tá em todo lugar. Todas as provas, todas as maratonas do Brasil ele tá. Olha ele aqui, ó. Olha o Plimo é o chique. E aí, 21 de boa só pra treinar pra uma próxima maratona, com certeza. É, mas... Vai pro Rio! Vai pro Rio! E aí, ó. E aí, deu tudo certo aí na prova? Deu tudo certo. Bati o RP. Foi no ano passado 2,19. Esse ano 1,58. Vai sim, hein? Subi 2 ainda. Subi 2. Ó, cara chique é outra coisa aí, ó. Top 100. Tem. E aí, deu bem na prova? 32 hoje, aí. Julinho, ó. Matou. 32 nos 10? 32 quilômetros. Ah, 32. Eu rodei 32 quilômetros hoje. Ah, é. É que eu saí feio na primeira volta e eu dei a volta pra sair bonito na segunda. É de sacanagem, né? Tudo bem na prova? Tudo certinho? Pense Bob, né? Ah, então tá bom. Vem alguém representar aqui esse ano no 21, porque ninguém veio, então ele veio. Literalmente do último ao penúltimo lugar. Olá, ele está me elogiando aqui, ó. Ótima sessão. Você melhorou sua velocidade de sprint, sistema nervoso de seus músculos, o que se torna mais eficiente. Essa sessão aumentou também sua resistência à fadiga. E aí, ó.